Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipe e esse vídeo é a continuação da Gigantona, a roda gigante que faz parte do meu projeto pessoal, o Mini Park Play Center. Você vai ver eu fazendo a gôndola da roda gigante. Se você já conhece e curte o meu trabalho, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal, é rapidinho. Agora chega de papo e depois a vinheta, bora pro vídeo! Bom, depois de desenhar, aqui eu uso o TinkerCAD. Na verdade eu não sei nem como é que pronuncio o nome do site, deixa eu ver aqui. É o TinkerCAD. Então depois de desenhar e botar no fatiador e mandar imprimir 28 gôndolas da Gigantona, eu tenho que dar o acabamento. É isso que eu estou fazendo agora, eu estou retirando os excessos. A maioria dos excessos aqui que tem são os suportes, tá? Pra quem manja de impressão 3D sabe do que eu estou falando. Aí a gente tem que remover esses suportes e no caso aqui eu estou dando o acabamento pra ficar mais legalzinho cada gôndola. E tem bastante coisa, bastante serviço pra fazer, afinal são 28 gôndolas. Essa aqui é uma parte que dá pra ver bem o lance que eu estou falando dos suportes, tá vendo? Olha o pedação de suportes que tem ali, além dos suportes que tem na janela. Essa aí é a parte de baixo da gôndola e aí tem a parte de cima também que também tem suporte, também tem que ser arrancado, também tem que fazer acabamento. Isso vai ser algumas cenas que vão se repetir algumas vezes, porque afinal de contas são 28 gôndolas. Na parte de cima de cada gôndola tem que fazer concluídos. cuidado, porque senão quebra o suporte. Na verdade o suporte não, na verdade é onde ficou o suporte, porque como a parede é fina e as janelas da gôndola são grandes, então o suporte fica bem, a parte onde o suporte pegou fica bem fino, fica bem frágil. Então tem que tomar muito cuidado nessa hora pra remover o suporte e não danificar a peça na parte de cima. Aqui nessa parte foi preguiça mesmo, eu confesso, eu podia ter redesenhado a peça e salvo novamente na máquina e passado no fatiador, mas começou um pedacinho e isso é fácil de cortar, de ver? Então eu estou cortando na mão mesmo, essa aí é a parte onde vai o eixo que vai pra roda, pra onde a gôndola se sustenta e balança. Nessa parte aqui eu vou dar um zoom pra você ver bem aonde ficam os suportes, pra você ver que é uma peça bem frágil do desenho, do desenho da peça em 3D. Você que está aqui no canal, que está gostando do conteúdo, que gosta dos vídeos que eu faço aqui e ainda não é inscrito, eu já te convido, se inscreva aqui no canal, curte e compartilha, que ajuda bastante aqui no canal, pro canal crescer e eu fazer mais conteúdo pra vocês. Também já peço pra você deixar comentários aí nos comentários, deixa aí sugestões de coisas que você quer ver aqui no canal de miniaturas, tá bom? Valeu, obrigado! Vamos continuar com o vídeo aí, continuando com o acabamento na parte de cima das cabines, das gôndolas. Tchau! Vamos lá. 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 E aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, ó, já clica no like e compartilha para que mais pessoas façam parte do Miniaturas BR. Eu vou ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, limpando a mesa para o próximo trabalho, beleza? Então, valeu, obrigado e até o próximo vídeo. E aí, 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 e aí?